A página aberta da vida é bela, mais bela porém, são as páginas escritas e já fechadas, moralmente concluídas, sentimentalmente prazerosas. Quanto mais cedo começarmos a escrever nossa história, mais cedo ela fará parte do passado. Valores como moral, sentimentos e prazeres se cruzam neste livro da vida. Quantos obstáculos, sacrifícios, lutas e derrotas para escrever este livro até a presente data. Com certeza, é impossível avaliar a força que possuímos, sem medir o tamanho do obstáculo que ela pode vencer. Nem o valor de uma ação, sem sabermos o sacrifício que ela comporta. Para John Hughes, viver muito, eis a ambição de quase todos. Poucos, porém, têm a ambição de viver bem. Senhoras e senhores, boa noite. A Câmara Municipal de Arasatuba sente-se honrada com a presença de todos nesta sessão solene, especialmente convocada para homenagear a senhora Regina Pavão Pereira, primeira mulher nascida em Arasatuba. Convidamos o excelentíssimo senhor vereador Tadami Kawata, presidente da Câmara Municipal de Arasatuba, para assumir a mesa diretora desta sessão solene. Convidamos os senhores vereadores para adentrarem e tomarem assento no plenário. Vereador Mário Aparecido Pavão Birubiro Vereador Hélio Correia e sua esposa Magali Bressan Correia Vereador Edival Antônio dos Santos Vereador João Moreira da Silva Filha, filho e sua esposa Adenilce Vereador Mário Mardegan Vereador Edipo Pereira Vereador Antônio Edivaldo Costa Dunga e sua esposa Lena Vereador Antônio Edivaldo Costa Dunga e sua esposa Lena Vereador Sidney Girom Vereador Sidney Girom Convidamos uma comissão nomeada pelo senhor presidente do Legislativo, composta pelos senhores vereadores Mário Aparecido Pavão Birubiro Hélio Correia e Edivaldo Antônio dos Santos Para fazer adentrar e tomar assento ao plenário os familiares da nossa homenageada de hoje Paulo César Xavier Pereira Sandra Lencioni André Emiliano Xavier Pereira Genoveva Pavão Molina O que é assim? O que é assim? O que é assim? O que é assim? nomeada pelo presidente do Legislativo, vereador Tadami Kawata, composta pelos vereadores Mário Mardegano, Édipo Pereira, João Moreira Filho, para fazer adentrar e tomar assento no plenário as seguintes autoridades. Edivirges Fiorese Bernardes, presidente da Lareira, Juliane Martim Favan. Carlos de Castro Neves, governador do Rota de Clube. Irmã Terezinha Deboni, do Colégio Nossa Senhora Aparecida. Doutor José Ferreira Batista Júnior, representando todos os ex-vereadores. Doutora Maria José Pedrão de Castro, representando a 28ª Subseção da OAB. Os vereadores Hélio Correia, Edival Antônio dos Santos e Édipo Pereira, formarão uma comissão para fazer adentrar ao plenário e tomar assento na mesa de honra as seguintes autoridades. Armando Belentane Filho, capitão PM, representando o comandante do CPAI-5. Wilson Braga Mesquita, 1º Sargento do Tiro de Guerra 02010. Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, professora Germínia Dolce Venturoli. Armando Belentane Filho, professora Germínia Dolce Venturoli. Mais uma vez, formaremos uma comissão nomeada pelo Sr. Presidente deste Legislativo, vereador Tadami Kawata, composta pelos vereadores Mário Aparecido Pavão Birubiru, Mário Mardegã, Antônio Edivaldo Costa Dunga, para fazer adentrar e tomar assento à mesa de honra a homenageada desta noite, Sra. Regina Pavão Pereira. Tadami Kawata, espere 1º Sargento do Liturão Tadami, cá Vida guys what was born with the A CIDADE NO BRASIL Registramos ainda a presença da senhora Yara Luzia Baltazar Saab, secretária de Habitação e Ação Social. Por solicitação do presidente desta Casa de Leis, convidamos o vereador Mário Aparecido Pavão Birubiru, na qualidade de autor do projeto que concede o diploma de honra ao mérito à senhora Regina Pavão Pereira, a tomar assento na mesa de honra. Aplausos Convidamos a todos para que de pé cantemos o hino nacional brasileiro, executado pela banda regimental da Polícia Militar, sob a regência do maestro subtenente Maciel. A CIDADE NO BRASIL 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 Passamos neste momento a palavra ao presidente da Câmara Municipal de Arasatuba, vereador Tadami Kawata. A CIDADE NO BRASIL 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 Ela é impedida até pelas próprias amigas, pelas companheiras, nessa árdua luta, né, sempre em prol de Arasatuba e do seu povo Durante toda a sua vida, Dona Regina Pavan Pereira Vem dispensando a cidade de Aracatuba e principalmente ao seu povo Provas de afeto, amor e respeito Hoje, porém, os papéis se invertem A cidade que quer retribuir, retribuir a sua primeira filha Um pouco do que recebeu durante todos esses anos Em nome desse Legislativo A senhora prefeita, de todas as autoridades Em nome do nosso povo Em nome da nossa cidade Muito obrigado, Dona Regina Pavan Pereira A seguir, exibiremos um clipe Produzido pela assessoria de comunicação e equipe de cinegrafia Desta Câmara Municipal A formação de Aracatuba está ligada à construção da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil Movidos pelo desenvolvimento que ela poderia propiciar Aqui chegaram os nossos primeiros habitantes Homens simples, trabalhadores Que vieram para cuidar da terra e fazê-la produzir Entre esses pioneiros Quatro irmãos da família Pavan Que vieram de Jardinópolis, interior de São Paulo Quando chegaram em 1913 Adquiriram terras Onde hoje localiza-se o bairro Vila Mendonça Nas proximidades da rua Coelho Neto Construíram uma grande casa de tábua Para abrigar a família E começaram a plantar café Nesta época Aracatuba resumia-se apenas A área central As ruas eram de terra A praça era cercada de arames Havia poucos recursos médicos E as longas distâncias Eram vencidas a pé ou de charrete O agricultor Antônio Pavan Estabeleceu-se aqui com a sua esposa Rosa Saran Casados há 11 anos Tinham na época 6 filhos Após dois anos de permanência em Aracatuba Nasce em 19 de outubro de 1915 Mais uma filha do casal Seu nome? Regina Pavan A primeira mulher Nascida em Aracatuba Como na época A cidade não dispunha de um cartório Ela foi registrada em Virigui No dia 22 de outubro de 1915 Desde criança Regina já trabalhava para ajudar a família Com 9 anos de idade Ordenhava todas as manhãs As 17 vatas de propriedade da família E depois Saia para vender o leite Em vários pontos da cidade Esse percurso Era todo feito a pé Regina lembra que nesse tempo A rua Torres Homem Por onde passava todos os dias Era apenas um estreito caminho No meio de plantações e de mato Após a entrega do leite Ela ainda cuidava das outras criações Apartava bezerros E ajudava na limpeza Estudou na escola Cristiano Olsen A primeira escola de Aracatuba Mas não pôde concluir a quarta série Porque ainda Não havia sido implantada na escola Mais tarde Aos 15 anos Aprendeu a costurar E a partir de então Confeccionava roupas Para várias pessoas E para toda a sua família Que era Bastante numerosa Após o namoro de 7 anos Casou-se com Olávio Xavier Pereira Em 10 de abril de 1947 Aos 32 anos Concebeu o seu primeiro e único filho Paulo César Que mais tarde Brindou-lhe com o neto do coração André Emiliano E com a Nora Sandra De quem recebe os carinhos De uma verdadeira filha Lembrar da minha mãe Lembrar uma raça tubense Que gostou muito do seu torrão natal E que desde pequeno Falou para mim Do amor que ela tinha pela sua cidade Então Falar da minha mãe É uma coisa que me lembra também Arasatuba Me lembra os meus amigos E lembra toda a minha infância A minha mãe gostou demais Da cidade de Arasatuba E me ensinou desde pequeno A amar essa cidade E amar os meus amigos Esse foi Vamos dizer O ensinamento maior Que ela me deu E creio que é o sentido Que ela deu a sua vida aqui Em Arasatuba Ela Talvez seja A pessoa que mais viveu Em Arasatuba Durante o século XX E é uma das pessoas Que certamente Está entre as que mais gostou dela A família Que minha mãe Constituiu com meu pai Regine e Olavo Foi sempre uma família Muito pequena Só tiveram um único filho Só tiveram um único filho Eu, Paulo César Foi também Foi também nessa atividade Que se pôde manter Os meus estudos Na capital Bom, vó Antes de tudo Queria dar meus parabéns Para a senhora Pela cidade 84 anos Espero que a senhora Viva mais 84 anos Com a gente Estou muito feliz De ser seu neto E o que eu tenho a dizer Para a senhora É que eu amo a senhora Muito E que eu quero Estar muito Apesar de a gente Estar longe A senhora está muito Próxima de mim Dentro do meu coração E eu quero parabenizar Toda também A cidade de Araçatuba Por ter me gerado Essa vó que gerou E eu quero deixar Um abraço Para todos os presentes Muito obrigado Por estar Dando essa contribuição Para a minha vó Também Porque ela está muito feliz E o que deixa ela feliz Me deixa feliz E um abraço a todos Um beijo grande para você Vó Eu te amo Parabéns Ainda em 1949 Em 1949 Regina recebeu Uma pequena herança De sua família E juntamente com seu marido Adquiriu uma lavanderia Localizada A rua Bernardino de Campos A qual Deram o nome De Lavanderia Xavier Que mais tarde Foi transferida Para a rua Torres Homem Número 98 Mesmo com todos Os afazeres Que o comércio exigia E as responsabilidades De mãe e esposa Regina sempre encontrou Tempo Para ajudar o próximo E praticar a caridade Muito religiosa E dinâmica Foi convidada Em 1959 Para enganjar-se Na luta Pela construção Do dispensário São Francisco de Assis Para isso Vendia rimas Escondida do marido Pois ele Não concordava Com esse trabalho Trabalhou para o dispensário Durante seis anos Em 1965 Em 1965 Ingressou na instituição De caridade Lareira de Arasatuba Foi nessa instituição Que Regina Pôde dedicar-se Inteiramente A ajudar O seu semelhante Um trabalho Que muitas vezes Coincidia com seus afazeres Na tinturaria Mas Regina Conseguia com jeitinho Conciliar tudo E atender a todos Os seus compromissos Regina hoje Participa da legião De Nossa Senhora Auxiliadora E da legião Sagrado Coração de Jesus Todas as quintas-feiras Se reúne com as companheiras Da lareira Para confeccionar Variados trabalhos manuais Produtos Que são vendidos Com a finalidade De arrecadar fundos Para obras assistenciais Que a instituição Desenvolve Ou ajuda Dos 34 anos Dedicados à lareira A Vinde Regina exerce A função De tesoureira Da entidade Toda a vida De Regina Pavão Pereira É um exemplo De dignidade E perseverança Tê-la como a primeira mulher Nascida na cidade É um privilégio Para todos nós Araçatubenses Pois muito mais Do que uma mera Espectadora E testemunha De fatos Que marcaram A história De Araçatuba Regina É uma mulher Que viveu E vive ativamente Cada momento De sua vida Transcendendo Os limites Da vida familiar Para abraçar Também A sua comunidade Numa demonstração De amor E de caridade Para com todos Neste momento Faremos a leitura Do diploma De honra américa Câmara municipal De Araçatuba Estado de São Paulo Diploma De honra amérito A Câmara municipal De Araçatuba Tendo em vista O decreto Legislativo Número 009 De 28 de junho De 1999 Conselho De diploma De honra amérito A ilustríssima senhora Regina Pavão Pereira Na quarta idade Primeira mulher Nascida em Araçatuba Araçatuba Ao 22 de outubro De 1999 Vereador Tadami Kawata Presidente Vereador Edivaldo Antônio dos Santos Vice-Presidente Vereador Avelino Francisco Rocha Primeiro Secretário Vereador José Carlos Santos Hernandes Segundo Secretário Autor do projeto Vereador Mário Francisco Pavão Birubiro Convidamos O vereador Autor do projeto Mário Francisco Pavão Birubiro Para que faça a entrega Do diploma A senhora Regina Pavão Pereira A senhora A senhora A senhora A senhora Colocamos a tribuna à disposição da homenageada esta noite para que faça uso da palavra. Amém. Amém. O que eu vou falar para vocês? Será que eu vou conseguir falar? Era o que eu temerosa pensava quando resolvi escrever essas linhas. Pois é com muita emoção que recebo esta homenagem. Agradeço a todos aqueles que se empenharam pela sua realização. Agradeço as autoridades e todos os parentes. Agradeço a minhas amigas e a grande a todos que vieram tornar solene esta reunião. Não consigo dizer quanto esse diploma de mérito me vale. Tão grande a emoção que me traz, nunca imaginei que depois de tantos anos vivendo nessa cidade, teria como mérito, reconhecido pelas autoridades, o fato de ter sido a primeira menina nascida em Aracatuba. Vivendo de maneira simples, nunca pensei que pudesse receber essa honraria, oferecida pela Câmara Municipal. Isso muito me emociona e alegre. Obrigado a todos. Obrigado, Senhor Jesus. A importância de se ter amigos encontra-se na cumplicidade que há entre as pessoas. Nessa ajuda recíproca, que oferece segurança e apoio nos momentos da vida em que mais precisamos. Quando queremos ouvir a voz que nos acalenta o espírito e ajuda-nos a enfrentar situações. A amizade é a afeição divina. É como uma gota de mercúrio. É preciso manter a mão aberta para recebê-la. Se fecharmos, ela escapa. Dentro desta sessão solene, abriremos um espaço especial para as homenagens, para externar o carinho, o reconhecimento e a gratidão. Convidamos a filha do vereador Birubiro, Juliane Martins Pavão, para fazer a entrega de um ramalete de flores a homenageada desta noite, a senhora Regina Pavão Pereira. Aplausos. 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 A nossa homenageada desta noite, no último dia 19, completou mais um ano de vida. Neste ato, a Câmara Municipal de Arasatuba também presta uma singela homenagem à senhora Regina Pavão Pereira. Convidamos a professora Laurinda Tadakauata, esposa do presidente deste legislativo, para fazer-lhe a entrega de um arranjo de flores. Aplausos. Aplausos. A excelentíssima senhora prefeita municipal, professora Germínia Dolce Venturoli, também fará a entrega de um presente à nossa homenageada. Aplausos. Convidamos a presidente da Lareira, senhora Edivirges Fiorese Bernardes, para também prestar sua homenagem. Aplausos. Aplausos. Estou aqui em nome de todas as colegas da Lareira e as amigas da Regina. Nós estamos num grupo muito grande, espalhado por grupo de oração, da UNA. Então, nós estamos num grupo muito coeso, muito bonito mesmo. E aproveito essa oportunidade de falar em nome de todas vocês. Homenageando minha amiga Regina. Voltemos ao tempo, há 84 anos atrás, 19 de 10 de 1915. É de manhã. Em uma casa da fazenda, uma mulher, moça ainda, vai dar à luz uma criança. Naquela época, não existia ultrassom e ninguém sabia se seria menino ou menina, bonito ou feio, espera-se. O nervoso reinante é geral. E os outros filhos, que eram seis, também brincavam no quintal. Expectativa. O tempo passa, são 10 horas. Explodiu. Aleluia. Nasceu. É uma menina linda, rosada, chorona, querendo dizer, cheguei. A primeira mulher que seria registrada na comarca de Birigui, recebendo o nome de Regina Pavão. Cresceu. Foi menina levada e trabalhadeira, moça prendada, sabendo fazer de tudo numa casa. Costurava para fora e com o dinheiro fez um enxoval. Foi a única filha desta família que fez isso. as outras ganharam o enxoval da mãe. É ou não é verdade? Acredito que sim. Mas, quando moça encontrou seu amor no Olavo, que se tornou seu marido, ele deu um filho de nome Paulo César. E o fruto deste amor, seu filho lhe deu um neto emiliano dentro do seu primeiro casamento. O seu segundo casamento é com Sandra, que ama a sogra como verdadeira mamãe. É verdade. Sandra, que ama a sogra Regina como verdadeira mãe. Os três lhe rodeiam com muito carinho e amor. Os telefonemas são diários. Nós temos o privilégio de conviver com uma criatura maravilhosa e nesse contato sentimos uma energia e seu amor fraternal. seu amor ela dedica primeiro a Deus e a Mãe Santíssima, culpados por existir essa pessoa e exemplo de mulher que é Regina e depois sua família aqui presente e nós suas amigas e amigos. Seja na oração, nos velórios ou doença, ela não falta em lugar nenhum. Eu e suas amigas não poderíamos deixar de homenageá-la, pois ela é um exemplo para todas nós. Um exemplo de mãe, esposa sofrida, é dessas pessoas que Deus criou uma única vez e jogou a forma fora. Regina, em meu nome e de todas as companheiras, agradecemos a Deus o nosso convívio e pedimos a Ele saúde e paz para você e mais aniversários para cantarmos parabéns pela vida maravilhosa que você nos apresentou até hoje. Obrigada por existir. Suas amigas todas e a mais próxima Edithista. Aplausos Para Coelho Neto é na educação dos filhos que se revelam as virtudes dos pais. O filho da homenageada desta noite, Paulo César Xavier Pereira bem como sua esposa Sandra Lencioni e o neto André Emiliano Xavier Pereira farão uso da palavra em nome da família. Lamento que tenha que repetir alguma coisa, procurar não ficar preso ao que eu preparei em casa porque o trabalho da Câmara foi muito bom. Inicialmente gostaria de agradecer as autoridades aqui presentes, as autoridades militares, as autoridades religiosas, aos presidentes da Câmara, ao vereador que apresentou a proposta, à senhora prefeita e ao público em geral que veio participar dessa reunião e emprestar o seu brilhantismo a essa solenidade. eu gostaria em primeiro lugar de tudo, sem tentar repetir questões que foram enumeradas, mas gostaria de prestar a minha alegria por estar aqui, não porque quem está recebendo esta meritória homenagem é a minha mãe, mas porque as autoridades da cidade em que eu nasci e que nos é muito querida, está resgatando a sua história e reconhecendo o mérito de pessoas comuns que contribuíram para a construção dessa cidade. Poderia dizer o mérito de gente comum que acaba vivendo uma vida extraordinária, valorizando o lugar onde mora. Isso merece relevo, porque nem sempre é lembrado que as pessoas comuns que no seu dia a dia constroem, que as pessoas comuns que no seu dia a dia constroem a história de uma nação. As pessoas comuns, antes de tudo, constroem também a própria cidade. A história da Arasatuba, a construção da cidade e o seu desenvolvimento tem elementos que confirma esta ideia. Arasatuba é uma cidade que foi criada a partir da vida dessas pessoas. Nessa história não tem fatos excepcionais, não existem heróis, existe apenas vida e vontade de viver e isso é tudo. Por isso, junto com o reconhecimento da primeira mulher na Síria Arasatuba, se percebe o reconhecimento da figura feminina arasatubense, da boa mãe, da católica que prestou serviços e da cidadã que participou da construção da cidade. A homenageada é daquelas pessoas que pertencem a uma das primeiras famílias vindas para cá, uma daquelas que integrava o grupo de italianos que vieram para construir a cidade no início do século, até porque a construção da cidade passava pela reconstrução heróica de suas próprias vidas, vítimas que eram das transformações sociais e políticas que estavam correndo na Europa. No Brasil, procuravam reconstruir as suas vidas. A vinda para Arasatuba fazia parte dessa busca da reconstrução da vida. Meu avô, Antônio Pavan, veio com seu irmão mais velho, outros parentes e amigos de origem italiana que compraram terras para vir morar. Eram terras férteis e baratas que estavam sendo conquistadas e incorporadas à economia industrial. Nessa conquista, a estrada de ferro teve enorme importância. A ferrovia deu força a um processo de incorporação das terras do sertão da Noroeste. a estação da ferrovia era um simples vagão. Nós vimos aí no vídeo, o simples vagão que era o início. E esse vagão demarcava o início do lugar onde iria surgir a cidade. A cidade que iria surgir da vida simples daqueles que aqui vieram morar. Vieram morar porque buscavam trabalhar para seus... buscavam trabalhar para si próprios em terras que pudessem lhes pertencer. estavam fugindo, poderíamos dizer, estavam fugindo do inferno. Encontraram essa turba onde puderam refazer as suas vidas. Da estação que existia, fizeram a cidade que hoje vivemos. Por isso, o reconhecimento do mérito de uma pessoa que no dia a dia contribuiu para a cidade se liga ao direito ao passado e permite pensar a generalização de reconstruir a cidadania do araçatubense e do seu direito à cidade. Esta generalização abre a possibilidade de uma historiografia que permite recriar a memória urbana, a cidadania, o passado e, simultaneamente, o futuro da cidade. Porque o futuro de uma cidade, como o futuro de uma nação, é construído a partir da ação e dos gestos da gente comum. Assim, alegro em pensar que o que poderia ser gastado junto com o reconhecimento da primeira mulher nascida em Araçatuba é o direito à cidade, é o direito à cidade para o cidadão que ajudou a construí-la. A alegria é ainda maior, a minha alegria, porque a minha mãe é homenageada, a minha família está podendo de alguma forma e a minha família de alguma forma pode estar contribuindo para que isso aconteça. eu não vou repetir outras coisas, porque, de certa maneira, cairia em algumas coisas que já foi falado, se tornou conhecido, mas eu gostaria ainda de poder convidar, usando, dentro da minha parte, da minha palavra mesmo, poder chamar a minha esposa Sandra, que poderia, de certa maneira, contribuir com uma coisa, com uma fala em relação sobre o assunto e expondo particularmente a questão do aspecto da figura feminina e o papel da família dentro dessa questão da cidade. Então, poderia chamar, na verdade, chamar a minha esposa Sandra e depois o meu filho, Emiliano. Inicialmente, eu gostaria de cumprimentar as autoridades e o público. Nessa homenagem para a Regina Pavão Pereira, gostaria de lembrar as primeiras famílias que aqui chegaram e aqui permaneceram. A família Viol, Sela, Mertoli, Saran, Geraldi e Pavão. Antônio Pavão era o pai de Regina. Veio para Arassatuba junto com seus irmãos, Vicente, João e Ângelo. Todos haviam nascido na Itália e tinham vindo para trabalhar na lavoura de café. Vieram cheios de esperança. Como todas aquelas primeiras famílias italianas que vieram para Arassatuba, os Pavão tinham passado por fazendas de café em Jardinópolis, região de Ribeirão Preto. Mas era a região noroeste que lhe chamou a atenção. Na noroeste havia a possibilidade de realizar um sonho de acesso à terra. Aqui era possível restabelecerem os vínculos com a propriedade da terra. Uma terra, um sonho que havia sido desfeito na Itália. As possibilidades esperanças não estavam na Itália, não estavam em outro lugar, não estavam em Jardinópolis, a terra que haviam deixado. Estavam aqui. Vir para a noroeste acompanhando os trilhos da estrada de ferro que seguia o caminho do sol em direção ao poente significava para aquelas famílias restabelecer antigos laços com a terra. Quando Antônio Pavan veio com seus irmãos para Arassatuba, já estava casado há anos com Rosa Saran e o casal já tinha cinco filhos, Angelina, Maria, Amélia, João e Santo. Tinha deixado em Jardinópolis uma filha, a quarta filha do casal, que havia falecido nos seus primeiros dias de vida e que não teve a aventura de conhecer Arassatuba. O casal com seus cinco filhos chegou em Arassatuba no dia 7 de maio de 1914 e de Arassatuba nunca mais eles saíram. Um ano após a chegada da família, no dia 19 de outubro, nasceu a sétima filha do casal de nome Regina. A cidade era tão novinha como a menina. Não havia cartório e outros serviços urbanos. Regina foi registrada em cidade vizinha. Ela e Arassatuba cresceriam juntas. Regina se transformaria em mulher e Arassatuba numa cidade madura, num centro regional. Mas, tal como no ditado, uma andorinha não faz verão, uma cidade não se faz com a história de poucas famílias. Perseguindo o caminho do sol, o caminho da vida, pelas trilhas da mata e pelos trilhos de ferro, vieram mais pessoas. A habitar e a porroar Arassatuba vinham de vários rincões do Brasil. Arassatuba crescia com a chegada dos que vinham de fora e crescia também por ser berço dos que aqui nasciam. Na família de Rosa e Antônio Pavã, outros filhos nasceram. A família crescia com os novos rebentos. Arassatubentes agora, Genoveva, a querida Dona Nefa, Idalina, Arlindo, Olga e Nair. Cresceram, casaram e os netos chegaram. Em abril de 1947, Regina casou-se com Olávio Xavier Pereira. Desse casamento nasceu Paulo César, o único filho do casal. Nessa época, Arassatuba já era um município de destaque regional, de 50 mil habitantes. A cidade havia tido um desenvolvimento incrível. Nos meados desse século, na época em que esse filho nascia, grandes indústrias de beneficiamento de fibra e óleo aqui estavam instaladas. Nelas, os jovens arassatubenses eram empregados. A população em crescimento encontrava empregos, não só nessas fábricas, mas no comércio e nos serviços que se expandiam. Olávio, marido de Regina, comprou a tinturaria de seu antigo patrão. Estabeleceu a tinturaria Xavier, Regina, dedicada esposa, sempre contribuiu para a administração e qualidade dos serviços da tinturaria. A tinturaria acompanhou os passos da cidade. Ela prosperou, ampliou os serviços e muitas famílias usufruíram do seu trabalho. Tal como era a satuba, que se modernizava, liderando a região, a tinturaria também se modernizava. ela se tornou líder dos serviços que prestava. Nessa época, muitos dos serviços domésticos passaram a ser obtidos no comércio e na prestação de serviço. Nessa época, a mulher começou a se emancipar. Regina, sem o saber e sem refletir sobre isso, dividia seu tempo entre os afazeres do lar e as atividades da tinturaria. Ela exercia o que chamamos uma dupla jornada de trabalho no lar e fora. Mesmo duplicando-se nas tarefas do lar e de fora da casa, na tinturaria, encontrava tempo para as ações de caridade e obras religiosas da Igreja Católica. Envolvendo-se nessas instituições de caráter social, criou vínculos de amizade com outras mulheres também dedicadas a obras assistenciais. Cada vez mais, Regina é mais amiga de suas antigas amigas e amiga das novas amigas. Os anos passam e ela parece não envelhecer. Regina hoje mostra ter tanta juventude quanto tempos atrás. Depois de tantas experiências, nem todas maravilhosas, a alegria de viver e coragem ela certamente tem. Por isso, essa mulher reconhecida como a primeira mulher araçatubense é um exemplo para todos nós. Obrigada. eu queria chamar meu filho aproveitando a oportunidade de lembrar aquela coisa de que a família que não é a maior tem que ser melhor. Todos falam. Bom, falar da minha avó Regina Pavão Pereira é falar de uma pessoa que é um exemplo eu acho para todo cidadão araçatubense. Apesar da distância física que separa a minha avó de mim de São Paulo um pouco longe de Araçatuba eu me sinto muito próximo dela porque ela sempre me deu muita assistência em tudo sempre foi uma pessoa muito maravilhosa a minha vida toda. e é um exemplo para mim também de vida por tudo que já aconteceu problemas de casa pegar fogo tudo ela é um exemplo de força de vontade e eu queria lembrar uma pessoa que também está aqui presente com a gente que é meu avô Olavo que sempre foi muito companheiro dele sempre deu muita força também nessa jornada e eu quero dizer que eu estou muito agradecido por todos os presentes aqui por estar prestando essa homenagem para minha avó deixando ela mais feliz e vó te amo muito muito obrigado a banda regimental da polícia militar de Arasatuba sob a regência do maestro subtenente Maciel executará em homenagem a senhora Regina a música não tenho idade para amar a senhora a senhora Amém. 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 Familiais da homenageada, nossa banda regimental CPI-5, comandada pelo maestro subtenente Marcel, nossos agradecimentos. Funcionários desta casa, público-presidente, ouvintes da Rádio Cultura, a todos, nosso muito obrigado e boa noite. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL